Oi gente, tá começando mais uma edição do Geek Space, tô aqui de volta com vocês, cheguei de férias, né? Espero que vocês tenham sentido saudade. E o episódio de hoje tá especial, que é sobre Miss Marvel. E pra bater esse papo com a gente aqui hoje, a gente tem o Rafael, do Mala Dourada, e o Roberto, da Hora Suave. Bem-vindo, meninos. Obrigada por participarem. Obrigada por chamarem a gente, por convidarem. Então, meninos, primeiro eu quero saber de vocês, qual é a experiência de vocês com essa série, com Miss Marvel. Vocês já conheciam os quadrinhos, porque é uma heroína meio que nova, não só na série, né? Agora que ela acabou de ganhar, mas também nos quadrinhos, também ela é relativamente nova, né? Uma personagem atual, vamos dizer assim. Então, vocês já conheciam antes de assistir a série? Como foi que vocês quiseram assistir a série? Vocês já foram esperando alguma coisa? Como foi? Ela é relativamente nova, ainda mais como um dos quadrinhos, né? Ela tem oito anos, ela surge em 2014. Ela é a personagem mais nova a estar no ICU, em questão de tempo de adaptação. E eu já conhecia, eu trabalho cobrindo quadrinho há muito tempo. E ela é uma personagem muito interessante, cara. Ela é uma personagem que é feita pra molecada e ela... Pra quem começou a ler quadrinho há mais tempo, ela lembra muito Homem-Aranha no início. Em questão de apelar pra esse público mais jovem e tal. Então, é uma personagem que eu tava ansioso pra ver e até agora a série, pelo menos, tem entregado um bom material. A série realmente parece bastante com Homem-Aranha. A personagem, na verdade, mas a série também, lembrando que ela tem uma pegada bem Homem-Aranha. E já estavam esperando há muito tempo que fizessem uma adaptação de Miss Marvel pela popularidade que ela ganhou. Mesmo sendo recente nos quadrinhos e nesse universo. Então, a gente, como fã e todo mundo em geral, realmente queria muito ver como seria essa adaptação. E é uma das personagens que mais agradam. E, enfim, eu também tô gostando muito da série até então. Tiveram só dois episódios, mas tá vindo com uma pegada bem adolescente. Que combina bem com a personagem e tá sendo bem adaptado. É, né? Essa parte, como vocês falaram, comparando assim com Homem-Aranha e tal. Porque a gente sabe quando Homem-Aranha surgiu, né? Já faz... Uh, né? Então, ele pegava esse público adolescente, mas era um outro tipo de adolescente, né? E tal. Da época dos nossos avós aí. Então, era uma pegada diferente, né? E, atualmente, eles trouxeram essa pegada mais atual. Mesmo nos filmes agora do Tom Holland, a gente viu super, assim, né? O Homem-Aranha. E a Miss Marvel, ela traz uma parada que eu acho muito legal. Que ela vai além, assim, do Homem-Aranha. Que ela vai entrar no lance do fandom, né? Porque eu acho que o especial da Kamala é justamente ela ser fã dos heróis. E tá participando ativamente, assim, do fandom e tal. E fazer fanart, sabe? Ela é fanfic, ela é fanfiqueira também. Isso é interessante que tu falaste, porque o Homem-Aranha foi criado pra se relacionar com os jovens mesmo. Pra que a gente entendesse ali uma pessoa que tem responsabilidades comuns, como nós. Mas que também tem a responsabilidade de ser um super-herói. E a Kamala, ela tem isso também. Mas ela foi criada pra que a gente se visse, nós fãs, numa pessoa que é fã e que idolatra os heróis e todo aquele universo. Como a gente idolatra, como seria se a gente ganhasse esses poderes e se tornasse super-herói. E ganhasse a chance de lutar ao lado dos heróis que a gente idolatra pra salvar o mundo também. Eu acho isso muito interessante. Toda essa energia quando a gente vê a personagem falando Meu Deus, eu sou uma super-heroína. Toda aquela empolgação dela, a gente fica assim Cara, eu acho que eu reagiria da mesma forma se eu pudesse lutar do lado dos Vingadores. É isso, meu. E o que tu falaste da questão do Homem-Aranha e dos nossos avós realmente é isso, né? O Homem-Aranha surge em agosto de 1962. Era outro público, era outro jovem. E a Kamala é a primeira heroína que traz esse público não sendo o Homem-Aranha. Porque o próprio Homem-Aranha, ele tem uma revitalização nos anos 2000, né? Que a Marvel lança o seu Ultimate, que ela meio que tenta contar as origens dos heróis nos anos 2000. E que já tá extremamente datado, né? Tem 22 anos aí. Ele deixa de ser fotógrafo, ele vira web designer do Clarín de Águia. E aí em 2008 tem o Miles, né? Que também surge, faz sucesso. No daquilo de periferia, comunidade latina, negra dos Estados Unidos e tal. Só que a Kamala é a primeira fã, como tu bem falaste. Ela realmente, nos quadrinhos, ela é fã, obviamente, dos heróis de B. E o que eu acho que a série tem feito bem é ela adapta isso pra... Tem uma molecada, querendo ou não, se a gente parar pra pensar, o Homem-de-Ferro 1 é 2008, que já nasceu com o MCU existindo. Então ela se comunica muito bem com essa geração. O próprio Tom Holland, quando o Homem-de-Ferro 1 saiu, ele tinha 10 anos. Sim. Sabe? Então ele era um moleque. O Tom Holland, ele se identifica totalmente com a Kamala. O que acontece com ela hoje é tudo que uma molecada tem. A gente não. A gente via desenho dos X-Men, desenho do Merand, dos anos 90, do Batman. Não era esse mercado que é hoje, né? Então a série conseguiu adaptar isso muito bem. Sim. E tipo, eu não sei vocês, né? Mas eu acho muito legal que ela pega uma parte do Phenom também. Não só as pessoas que gostam de quadrinhos, que gostam de super-heróis e tal. Que a gente sabe que hoje em dia tá bem popularizado, né? E tipo, quase todo mundo conhece pelo menos. E assiste os filmes e etc e tal. Mas ela pega também uma parte do Phenom que eu me incluo, assim. Que é a galera produtora mesmo ali no caso de fanart, né? De fanfic e todas essas coisas que, querendo ou não, ainda tem uma coisa meio marginalizadinha, assim e tal. Mas é uma coisa que é muito forte dentro do fandom de super-heróis e de séries e filmes no geral, né? Que é tipo, as pessoas vão, assistem e tal. E depois do outro dia tu já vai ali procurar fanfic que aconteceu, sabe? E salvar os fanarts tudo, como tua proteção de tela. E tem gente que, cara, tem páginas disso, sabe? De fazer fanarts, de fazer tudo. E eu achei isso muito legal, de eles abordarem isso. Eu não sou tão familiarizada com os quadrinhos dela, né? Sei por alto, assim. Então eu não sei se o que ela faz na série ela faz lá. Mas eu sei que ela realmente participa ativamente do fandom, né? Que a gente fala. E, cara, isso é muito legal, porque como tu falou, da gente se identificar, né? E a gente fica, tipo... Como seria se a gente conseguisse poder sendo fã e tal? Porque ela não é só fã dos quadrinhos, mas os heróis existem no universo dela, né? Cara, então é como se eles fossem, tipo, bandas. Atores, né? Então, tipo, tu pode dizer assim... Ai, meu Deus! É... O Homem de Ferro foi avistado ali, vou ali correr e tal. Não sei o que, sabe? Existe uma coisa meio Beatles, assim, né? Como se fosse uma K-popper, né? Tipo isso. Uma referência bem atualizada. Pô, cara! Não, se a Kamala surgisse hoje, ela ia ter um podcast, com certeza. Com certeza, com certeza. Com certeza. Isso é bem legal, porque, como tu falaste, fomos marginalizados por muito tempo, por gostar e por viver isso, né? Nas suas várias vertentes, não só pela fanart ou pelas fanfics que fazem na internet, mas também por ficar falando disso, por viver isso, produzir conteúdo, fazer tatuagem e fazer essas coisas. Então, é bem legal que isso seja destacado na série também, porque dá uma visibilidade legal, dá uma atenção legal pra esse lado, como tu falaste, do fandom, que gosta de viver a todo custo isso e praticamente só pensa nisso o dia todo. E a Kamala é bem assim, pelo menos na série, né? Todo mundo lá falando, mano, tá no mundo da lua, pode pensar nessa galera. É tipo, bem aquele lance daquela mãe, ele nem te conhece, né? Tipo, nem te conhece o Thaí. É, mas quando o adolescente gosta de uma coisa, cara, a gente só pensa nisso, só fala nisso. O adolescente, você que tá vendo isso, você acha que não é chato, mas é. Você só fala disso, seja o que você gosta. É, ela tipo, sai do celular, menina, né? Então, ela é muito assim. E tipo, eu acho que uma coisa interessante também que foi abordada aí, por exemplo, que vamos entrar aqui num pouquinho, uns spoilerzinhos assim do primeiro episódio, mas tipo, que ela quer ir numa convenção e tal, dos super-heróis e tal. E eu acho isso muito interessante de ser abordado, porque é uma convenção, pra gente uma convenção de super-heróis e tal, da Marvel, é uma coisa normal, né? Mas naquele universo é uma convenção de pessoas que existem, né? É tipo, heróis que existem, eles fizeram as coisas e tal. E aí tem tipo, é uma outra pegada, sabe? Eu fico pensando em como seria no universo, né? Tu fazer uma convenção, assim, das pessoas, ok, né? Que não são atores que vão lá falar alguma coisa parecida, né? E tal. E eu acho que a série trabalhou muito bem isso, porque eu não sei se vocês sabem, mas ela estreou, eu acho que na hora certa, né? Porque ultimamente, não sei se vocês têm percebido, mas esse lance, tanto do multiverso, quanto de metalinguagem, tá muito forte em todas as produções, né? Que a gente tem visto. Tipo, o Tic-Tecco, né? E tal. E é uma forma de ter uma série que fala dos heróis. Sabe? Não só, ah, eles estão participando porque o universo é compartilhado, e eles estão se juntando ali pra salvar o mundo. Mas não, ela tá ali pra fazer uma metalinguagem, né? Tipo, realmente falar sobre esses heróis como se fossem também produtos ali, tipo, como sendo fã e tal. E eu acho isso muito atual, uma sacada bem legal, sabe? É como se tivesse uma série pra fazer propaganda das outras coisas, né? Tipo, é uma estratégia de marketing genial, assim. É, eu acho que entra naquilo que a gente falou dela ser o ponto de vista do fã. Então, esse olhar que ela dá de fã, ela meio que leva a gente pra dentro desse universo de olhar, de perto e tudo mais. E eu sinto a necessidade de que precisamos ter uma Vingacon no nosso mundo real, com os atores dos Vingadores rodando o mundo. Com certeza, eu tô sonhando muito alto. É, eu tô sonhando. Cara, esse lance de convenção é muito doido, né? Porque tu falaste, essas pessoas existem naquele mundo. O que chega mais perto disso, eu acho que é o que tinha nos anos 70, 80 de Star Trek, né? Que os atores iam e tal. Muito antes de quadrinho, bombado do jeito que é. Mas é muito doido isso. E é legal ver como isso evolui, né? Eu tava esses dias gravando um podcast sobre os Simpsons e tem um episódio que eles vão numa convenção dos anos 90. Cara, é um negócio que, tipo, parece um evento pequeno. Que nem, tipo, a gente vai aqui em Belém, né? Os eventos aqui não têm a grandiosidade, embora tenham crescido muitos últimos anos. E a gente para pensar que a Kamala já surge num mundo em que isso é gigantesco. Por menor que fosse aquela convenção que ela foi, é tudo mega. Tem o martelo do Thor gigante, uma estátua do Capitão América. Então, eu acho que a delicadeza com que a série tá sendo feita, ela realmente faz, eu acho, o público até se identificar mais. Porque tanto hoje o brasileiro tem acesso mais a essas convenções, né? A gente tem a CESP no final do ano, tem eventos menores espalhados. Você consegue se enxergar ali como fã indo numa convenção, sabe? Não é algo mais alienígena quanto falar dos anos 90. Tipo, beleza, todo mundo assistiu o desenho do X-Men, mas ficar maluco nem a gente. Não, vamos entender aqui a cronologia da família Soros. Não era todo mundo que fazia isso, sabe? Aí as convenções aí é pra juntar essa galera. Era bem nicho, né? E tal. Sim, sim. E outra coisa legal, porque a gente tá sabendo que essa série tá saindo super bem na crítica, né? E tal. Foi muito bem avaliada. Eu acho que eu queria trazer aqui um ponto que eu acho que grande parte disso se traz da forma que ela foi feita, tipo, da direção da série, gente. Porque o que é aquela direção, aquela fotografia, né? Tipo, eles colocaram tantos elementos, assim, que ficou realmente uma série diferente das outras, sabe? Assim, tipo, coisas de desenho e tal. E as próprias transições da série. Eu achei, assim, wow, né? Porque tem muitas coisas que são genéricas. Tu assiste, assim, ah, tipo, a série e tal. Mas tu não vê uma coisa diferente que tenha uma identidade, né? E a Miss Marvel tem essa identidade. Eu tava falando com o pessoal da equipe do Mala Dourada que agora, com a Miss Marvel, parece que a Marvel entendeu que tá na fase 4 do universo dela. Porque antes não tava parecendo muito. Parecia que ela tava tentando replicar muito do que tinha sido feito antes nos filmes que fizeram sucesso ao longo das três primeiras fases. E agora, com a Miss Marvel ganhando uma identidade, ganhando corpo, é uma coisa muito diferente do que a gente tá acostumado a ver nesse tipo de produção. E tá sendo bem legal criar, por exemplo, no primeiro episódio tinha muito visual do que tava rolando na série. Então, ela descrevendo como ela faria os cosplays e passando na parede, exatamente como ela tava descrevendo. Ou então, a troca de mensagens dela e do melhor amigo dela que aparecia as mensagens na tela. Maravilhoso. Então, esse recurso que foi utilizado deu uma cara bem jovem, como o Roberto falou, de tentar pegar os jovens que nasceram no meio de um universo que já tá todo consolidado e que são fãs jovens desse jeito. Mas dá uma identidade diferente e a gente entende. Poxa, Miss Marvel parece que tá realmente diferente de tudo. Parece que a gente tá vendo uma coisa inovadora. Que é muito simples de fazer, mas que dentro desse contexto faz toda a diferença. É, e tem um lance também, eu acho o primeiro episódio, principalmente, muito parecido com o que o Edgar Wright faz, o diretor que fez o Scott Pilgrim, né? Acho que ele fez o Baby Driver e dá essa identidade. E eu acho que o sucesso também, tem uma parada que tu deve saber criando conteúdo de cultura pop, que é... Tem uma galera que eu não entendo que é não ver trailer, não ver nada por achar que é spoiler. Eu vi, cara, o trailer é pra vender a série. Então, por exemplo, eu já vi gente falando, ah, é a série muito adolescente. Porque, mas você esperava o quê? Sabe? Você tem que saber o que você tá consumindo. Então, por exemplo, o cara que eu vi muita gente reclamando, ah, Gavinho Arqueiro é uma série muito natalina. Tu não viu nenhum trailer? Tu não sabe o peninho do que a série tá se passando? É, então eu acho que ajuda muito isso. Ele vendeu muito bem a série como algo adolescente, só que entrega algo a mais. Não é só uma série de high school americano. Tem a identidade, o visual, tudo que a Kamala precisa. Eu não sei nem se isso vai ser a tônica da quarta fase da Marvel, mas de fato tem que ter uma parada. Porque eu acho que a Marvel tá fazendo agora o que ela fez no início, lá antes dos Vingadores. É tudo meio desconexo, mas tem um fio condutor ali que vai puxar tudo uma hora. E a Kamala, ela destoa disso porque ela realmente, ela é a fã ali no meio. Então, eu acho muito legal que tenham feito ela ser diferente dos outros até aqui. Sim, eu acho que eles estão começando a desentranhar, vamos dizer assim, os produtos. Porque a gente chegou, acho que com a Marvel a gente chegou num ápice de tudo estar conectado a um ponto tão alto que os fãs já começavam a inventar coisa assim. Tipo, apareceu uma cena normal e a pessoa, será que isso tem a ver com não sei o que que aconteceu no episódio de Loki não sei aonde, não sei o que. E aí, tipo, eu acho que a Marvel falou, calma gente, não foi nada disso, foi só um episódio normal, tá? E eu acho que eles começaram uma coisa inversa, sabe? Não que nada vai estar conectado. Claro que vai, as coisas vão estar conectadas, mas de não, tu não ficar esperando sempre alguma coisa, sabe? A história ali é do herói que tá sendo contada ali. Tipo, como foi com Moon Knight, né? Sim, isso era uma coisa que eu ia falar porque parece que depois de tanto tempo que eles juntaram tudo e chegava num ponto onde tu precisava assistir muita coisa pra tu entenderes os filmes que viriam, parece que voltou mesmo, como vocês falaram, e tá indo passo a passo. Por exemplo, em Cavaleiro da Lua, eu identifiquei que teve uma referência na série toda a outras produções da Marvel, porque de resto não teve nada. Eles conseguiram fazer uma série que não tava conectada com o universo Marvel, mas que a gente sabe que tá ali no meio. Miss Marvel também tá mais ou menos assim, então ela tem noção da existência dos Vingadores, eles estão ali, ela é fã deles, mas não precisa tu assistir nada pra tu entenderes onde a Miss Marvel tá indo. Ela vai levar para outras coisas, como a gente sabe que ela vai aparecer no The Marvels ano que vem, junto com a ídola dela, Capitã Marvel, mas eles realmente estão indo de novo, apresentando os heróis, consolidando uma nova fase, um novo grupo, e eu gosto que eles tenham feito isso com Miss Marvel, porque eu tava muito preocupado de ser mais uma série que dependeria de outras séries pra fazer sentido, e ela, ela mesma tá fazendo sentido. Nessa pegada adolescente, ela tá sustentando, e é justamente isso. Tem gente que nunca viu nada das outras produções, mas consegue assistir Miss Marvel e se divertir com a proposta dela. É, e agora a gente tá vivendo a fase das séries que são desconectadas, né, porque, por exemplo, a gente teve as séries que eram o pós, né, do Vingadores Ultimato, que aí a gente tem Falcão Sol da Nivernal, VandaVision, Loki, Loki por mais que seja a parte do tempo, o próprio Gavião Arqueiro, agora a gente vai ter, a gente teve o Caboleiro da Lua, a gente tá tendo Miss Marvel, a gente vai ter Mulher Hulk ainda esse ano, então a gente vai ter uma série de heróis apresentados que também, eu acho que a Marvel tá sendo muito inteligente nisso, ela não tá perdendo tempo pra contar histórias que tomariam muito tempo num filme. Aham. Eu vejo muita gente reclamar do Thor no Vingadores 2, no Era de Ultron, em que ele, ah, eu vou ver as joias, eu não sei o quê, e depois isso é caído no esquecimento, né. Se coloca uma série dele procurando as joias e existindo, o público aceita muito mais. Eu acho que ela fez isso, pô, a gente vai contar a história aqui do Falcão virando Capitão América, pra no próximo filme do Capitão América, a gente não ter que perder a primeira meia hora do filme explicando isso, sabe, e aqui tem o Doutor Estranho, tem VandaVision e tal, ele explica um negocinho ali e segue. Imagina se a gente tivesse que contar essa história ainda em Doutor Estranho e tudo mais, a gente tá vendo agora a Marvel escolhendo introduzir heróis de uma maneira que vai ser melhor, porque imagina a Miss Marvel ser introduzida em 20 minutos. De The Marvel, a gente não ia se conectar com a Kamala do jeito que a gente tá, se conectando até em só dois episódios, ela já tá conquistando uma galera, então a Marvel tá sendo muito inteligente, usando a plataforma dela no Disney Plus pra conquistar um público agora diferente, público de televisão, aquele público que gosta de ver o vídeo, o podcast, referências de Miss Marvel, ah, o que tinha no quadrinho, ah, o que que é isso aqui, que imagem é essa, sabe, então tá jogando muito bem a Marvel. Ela tá aproveitando essa coisa de usar o engajamento que séries trazem, porque séries semanais trazem engajamento. Sim. Todo mundo lembra do que foi o WandaVision no começo do ano passado, que só se falava disso a semana toda na internet. Toda semana é alguém querendo achar o Mephisto. Nos Trends Tópicas. Isso, todo mundo queria achar o Mephisto em algum episódio de WandaVision, né, eu não era com o Mephisto, eu queria achar o Quarteto Fantástico em WandaVision, eu tava tentando achar o Quarteto Fantástico em qualquer coisa que eles estavam fazendo. Mas o Mephisto a gente tenta achar há anos, é no Thor, é no Loki, então WandaVision é o Mephisto, eu nem sei porque a gente quer tanto o Mephisto, mas só... Tem uma galera que achou que o Kang no final de Loki era o Mephisto, e o Pioca tava fazendo análise, aí chegou ali pro terceiro capítulo, e eu falei, gente, vai ter o Kang, eu já tava vendo, eu já tava vendo, aparece a nave do Kang, aparece a nave do Kang, e quando apareceu eu fiquei maluco. Também, cara, também, cara, soltei, lembado. Mas, exatamente isso, ela aproveita o engajamento, ela fomenta, faz o personagem popular, e aí faz as pessoas que assistem as séries, querem voltar para o cinema pra rever aquele personagem. Então, muita gente, muita gente, inclusive, que estão assistindo Miss Marvel agora, Miss Marvel agora, vão querer ver The Marvel, usando o Kang, porque a Kamala Khan estará lá. Tá aparecendo no filme, né? Muita gente sofre, muita gente sofre porque tinha Wanda, porque tinha Wanda. Inclusive, eu acho que quando tiver, as pessoas vão mais pela Kamala mesmo, porque opiniões polêmicas aqui, mas eu odeio a Capitã Marvel. Então... Ah, eu odeio a Capitã Marvel. Eu gosto, eu gosto. Gente, inclusive, é uma das coisas que, mas é uma opinião pessoal, né, mas é uma das coisas que me irrita em Miss Marvel, eu amei tudo, mas quando ela fica, ah, porque a Capitã Marvel é isso, porque a Capitã Marvel é aquilo, eu fico... Não, eu gosto da Capitã Marvel. Como que essa mina pode gostar da Capitã Marvel, ela não tem carisma nenhum? Mas, enfim... A Vingadora é mais poderosa. A Vingadora é mais poderosa. É... Ah, mas poder não é carisma. Mas abrir lá, só é carisma. Mas abrir lá, só é carisma. O problema, eu acho que... O problema, eu acho que... No cinema, o que a Marvel quis fazer com a Capitã Marvel ficou até melhor que no quadrinho. Porque a Marvel... Porque a Marvel... Entrou numa sinuca de bico, que é... As pessoas femininas poderosas da Marvel eram dos X-Men. Eram dos X-Men. A Jean Grey. Uma tempestade. Uma tempestade. E aí... E aí... Como ela tava sem os X-Men... A gente precisa de uma pessoa feminina. Embora eu acho que ela ignorou muito tempo. A Viúva Negra. Pra sair um filme só. Pra sair um filme só. Ela num time horroroso. Então ela... Jogou nos quadrinhos a Capitã Marvel lá em cima. Do nada. Sempre foi opções legais, mas foi elevado. E aí, quando chega... A Miss Marvel, eles fazem esse trabalho e ela acaba ganhando uma notoriedade. Maior. No cinema eu acho que funciona melhor. Eu gosto da Brilhasson. Eu gosto da Brilhasson como Capitã Marvel. Eu só acho que ela precisa ser mais bem trabalhada porque ela tem um filme legal. E aí, do nada, tipo... Ela some e ela volta só pra sala dos outros. Eu já entendi que ela é poderosa. Uma joia só pra dar um soco nele. É maravilhoso. Mas, tipo... Trabalha mais a personagem. Já vai jogar a Kamala. Já vai jogar a Kamala no filme. Então, eu não sei o que você vai buscar. O problema, na verdade, da aparição da Capitã Marvel, do Vingadores, é porque... Não planejavam que ela seria requisitada. Assim como foi também no próprio Pantera Negra. O próprio Pantera Negra. Foram filmes que foram produzidos. Depois... Ou no meio. Ou no meio. Que eles estavam fazendo o Vingadores 3 e 4 que foi filmado de uma vez. Então, foi uma escolha ruim de produção ali que acabou reduzindo a participação dos personagens. Mas, eu concordo. Eu espero que ela seja mais bem trabalhada. Ela seja mais bem trabalhada. Já apareceu algumas aqui. As créditos aqui e ali. Deram a entender que ela teria alguma coisa a ver com algo que está acontecendo no espaço. Provavelmente. Deve ser o arco do filme dela. Deve ser o arco do filme dela, né? Tem até a ver com o filme X. Pode ter a ver com o filme X. Pode ter a ver com o filme X. Pode parar pra pensar nos objetos. Mas, eu acho que ela vai conseguir dar voto por cima. É. Bora ver. Bora ver. Eu sou skeptical aí com a Capitã Marvel. Porque... Não em caso de ela não aparecer muito. Mas, eu não gosto muito da personalidade mesmo dela. Eu acho que, tipo, no primeiro filme ela estava assim. Personalidade. Tipo, o filme era bacana. Mas, ela eu não consegui... Não consegui entrar. Me conectar com ela. Entendeu? E aí, depois esse negócio dela aparecer. E aí, eu só... Tipo, vocês... Sabe? Não... Não bateu. Meu santo não bateu com essa personagem. E apesar de que eu gosto dela nos quadrinhos e tal. Então... Bora ver se ela fica mais likable. Né? Na próxima vez. Porque, às vezes, as pessoas têm esse negócio de personagem feminina forte. Essas personagens chatas. Que tu tá achando que... É... Muito poderosa. E não sei o que. Não sei o que. Mas, não. Tipo, tá aí a Miss Marvel. Tá aí a... A Hawkeye. Que é... Meu Deus do céu. Acho que foi a melhor personagem feminina que eles introduziram. Agora, nova. É a Hawkeye. Eu quero... Não interessa o filme que ela aparecer. Eu vou estar ali assistindo. Porque ela é maravilhosa. E eu tava com o pé atrás com ela. Porque eu gosto muito do Gavião Arqueiro. Eu falei. Ela vai vir pra substituir. E tal. E ela até pegou algumas coisas que o Gavião Arqueiro fazia na HQ dele. E ela fez. E isso normalmente ficaria assim. Isso não é terça do Gavião. Mas funcionou. E ficou perfeito. Porque ela é maravilhosa. É porque eles gostam de... Eles gostam de construir. Personais femininas. Personais femininas. Empurradas. Empurradas. Eu acho que tem que quebrar isso. Sabe? E eu acho que... Inclusive... Eu acho que essa interação... Eu acho que essa interação... É porque a gente vai ter três filmes. A gente vai ter a Monica Rambeau. Vai ter a Carol Danvers. E agora a Kamala. É. E... Sem falar que... Uma das coisas por eu não gostar muito também. Foi porque eu odiei o que eles fizeram com os Scru. No filme dela. Mas... Eu estava esperando... Eu estava esperando invasão secreta. Invasão secreta. Inverteram aquela parada. Enfim. Mas isso aqui é um podcast mais uma hora. Outra vez. Quando tiver invasão secreta. A gente vai comentar aqui de novo e tal. Mas... É... Infelizmente o nosso tempo já está acabando. Nossa senhora. A gente nem chegou aqui para entrar no negócio dos poderes dela que foram mudados. Né? E agora ela está mais meio que lanterna verde. Aí... Né? Os poderes dela estão mais na lanterna verde do que... É... Do que como era. Mesmo que antes ela era tipo... Esticar né? Esticar né? Esticar né? Então... Mas eu achei que ficou bacana. Né? Não achei que ficou ruim não. Até porque ela ainda pode usar. E abusar das coisas que ela pode fazer e tal. É... Eu gostei dos poderes dela. E gostei dela na série em si. Eu... Na verdade essa série eu assistiria se ela nem tivesse poder. Se fosse só... Ela é muito charismática. É... Se fosse só ela fugindo dos pais dela para ir com convenção. E fazendo coisas e tal. Já... Já seria uma série adolescente maravilhosa assim pra mim. É... É... Mas... Com todo esse lance dos heróis foi um que... A mais e tal. Eu acho que... Eu imagino... Estou esperando interações dela com o Peter. Eu espero que tenha. Ele... Ela é um pouco mais nova. Ela é um pouco mais nova que o Peter. Ele está no ensino médio. Ele concluiu no filme. Ele concluiu no filme dele. Mas o lance dos poderes... Mas o lance dos poderes para mim funciona... Porque... Ela é um inúmero. Já queimou esse cartucho dos inumanos. Ela tem que linkar... Ela tem que linkar com outra coisa e conhecer com esse universo cósmico que ela tá criando aí. Cara, eu tinha esperança de que a Marvelousia reentrou de alguma forma, de alguma forma. Ou em Doutor Estranho, ou agora nesse marco, mas... Introduziu, é, né? Introduziu, mas já... Eu acho que ela realmente... Top 10 mortes mais legais. Os mais legais e desnecessários também. Poderia ter sido muito evitado aqui. Mas... Eu achei bem de James Gunn, assim, adorei. Eu gostei da solução que eles encontraram, mas... Ainda tinha esperança de ver a Kamala inumana. Realmente ficou legal. Realmente ficou legal. Porque se depender dos inumanos, eu acho que não vai alugar nenhum ainda. É, é verdade. É, vamos ver, né, no que vai dar. Eu acho que nem tudo também podia... Eles podiam falar assim, ah, ela vai conseguir os poderes assim, ela é inumana, mas não explicar os inumanos também. Vocês não são obrigados a entrar a fundo, Marvel, no universo? Eu acho que é porque tem muito esse negócio, essa cobrança, né, e tal. Tipo, se tu introduzir, tu vai ter que falar de toda a trajetória dela. Então, eles preferam ir para o caminho mais fácil, né? Mas então... E, gente, infelizmente o nosso tempo já acabou. Ah! A gente poderia passar tanto... É! Como é que a gente podia mudar tantas vezes? Né, mas é bom que deixo o gostinho de quero mais aí, para vocês que gostaram da nossa discussão, vão aí assistir Miss Marvel, né? Não está nos decepcionando até agora, igual todas as séries do Disney Plus até agora não decepcionaram. Pelo menos não me decepcionaram. Obrigada, meninos, pela participação de vocês. Espero que vocês voltem para falar de outros assuntos aqui. E a gente vai falando aí, cada vez vai juntando três horas de podcast. Com certeza. Obrigado por convite. Adorei conhecer o Roberto. Que convive, convive, vive isso, né? Igual a mim. Adorei vir aqui. Adorei vir aqui. Espero que vocês tenham chamado mais vezes para falar mais. Falaremos mais. Falaremos mais. Sempre que... Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Beijo, gente. Assistam aí os nossos outros podcasts e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.